Música Conforme um dos organizadores, a programação do Natal Iluminado de Monte Negro está prevista para começar no dia 29 desse mês. Diversas entidades estão colaborando para tornar possível a realização dos eventos. A comunidade e os artesãos também estão envolvidos. Os enfeites que vão ser utilizados na decoração estão em fase de criação. A matéria-prima, que vai dar forma a renas, anjos e outros símbolos natalinos, são garrafas descartáveis. Todo o evento em si, de colaboradores, funcionários, servidores da Prefeitura Municipal de Monte Negro e também a comunidade, através da Fundarte, CDL, Cinde Lojas, o MAC, enfim, toda uma gama de pessoas ligadas a uma maneira fazendo o Natal Iluminado. O Natal Iluminado que vai de 29 de novembro a 22 de dezembro. Podemos até chegar até o dia 23 de dezembro. Em alguns pontos da cidade nós teremos shows, por exemplo, Praça Rui Barbosa, quando acontece a décima feira do artesanato. Nós teremos espetáculos no Parque Centenário, espetáculo na Estação da Cultura, quando nós teremos o Natal do Brick na estação. São espetáculos de pessoas, de artistas montenegrinos. Não se tem custo para trazer esses artistas. O Prefeito Municipal, Paulo Azevedo, pediu para essa comissão fazer um Natal simples, mas bem iluminado. Obrigado. Obrigado.